Tá procurando uma faculdade EAD aí, né? Não perdi tempo não que o ônibus tá vindo. Digita ead.br e você vai conhecer o EAD Laurel, que é a maior rede internacional de universidade. E sabe qual a melhor parte? Dá pra estudar de casa e até dentro do busão. Inscreva-se e sua carreira vai decolar. Seu ônibus! E aí